Pessoal, hoje vamos conhecer a cidade de Santa Fé do Sul E logo aqui do lado tem a Unifunec, Centro Universitário de Santa Fé do Sul Então, aqui é o portal da entrada Gente, e hoje está nublado, então as imagens vão sair meio escuras, tá? E ali, olha, é um Centro de Informações Vamos dar uma olhadinha lá dentro Então, aqui é a Agência Municipal de Turismo Receptivo da Estança Turística de Santa Fé do Sul Vamos dar uma olhadinha rápida para ver o que tem lá dentro Olha só os trabalhos artesanais, muito lindo Os peixinhos A Corrigia A Corrigia A Corrigia Amor A Corrigia A Corrigia Tudo muito lindo, gente Então, ali é o pórtico da entrada, ali é a faculdade E aqui, olha, nós temos o monumento Tucunaré Olha só que lindo Pena que hoje está nublado, senão ia sair tudo colorido Então, ali está o monumento Tucunaré e aqui está a avenida Não sei o nome, mas depois eu escrevo embaixo E aqui, olha, na entrada tem muitas flores Que lindo, né? Aqui, olha Olha a placa ali em cima Tem vários canteiros de flores Já vi, olha Pessoal, e aqui os pontos de ônibus são assim, olha, cobertos, né? E em cima tem umas decorações ali De peixe, picano, arara E aqui, olha, é tudo trabalhadinho É de cimento mesmo Tipo escultura, né? Pessoal, agora estamos aqui na Praça Sales Filho Que fica no centro de Santa Fé do Sul Olha só o pórtico, que legal Muito bonito, né? E aqui tem um monumento E o nome do monumento eu não sei Mas tem vários trabalhadores ali, olha Eu vou ver se eu acho O nome do monumento Achei aqui, olha Monumento ao marco inicial do Rio Paraná Das divisas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul E as suas atividades culturais, turísticas e econômicas E remodelação da Praça Sales Filho Então, ali está o monumento E aqui, olha É uma concha acústica Ali tem o espaço do artesão E essa concha acústica é enorme, viu, gente? E ali, olha Tem palco para apresentação, para shows E olha Nossa, faz até um eco Quando a gente fala Está ouvindo? Olha Mas que interessante, viu? Só não vou cantar uma música aqui Porque senão Vocês não vão querer assistir o vídeo É bem grande, olha E como sempre Tem um dovinho caramelo Mas ele não custa a peguinho Então, olhando essa concha acústica de longe Eita Que hora que é agora? Onze horas Está tocando lá o sino da igreja? Inclusive, vamos conhecer aquela igreja O sino Está tocando Acabou Então, pessoal Essa é a paróquia São João Batista E é bem grande Vamos dar uma olhadinha ali Paróquia São João Batista Tem os horários E agora está fechado Então, não vou poder mostrar o seu interior E aqui tem um pé de coco Com vários coquinhos Olha E aqui, gente Tem o letreiro Eu amo Santa Fé do Sul É tudo colorido Olha só Que bonitinho E desse lado aqui É o centro De Santa Fé do Sul Olha Essas ruas Tem várias lojas Essa avenida aqui Olha A avenida Deve ser a avenida central E esse aqui, gente É o monumento 60 anos Do escultor Abélio Sarro Santa Fé do Sul Foi fundada em 24 de junho De 1948 E tem uma população Aproximada de 32.500 habitantes Santa Fé do Sul É considerada Estância turística Pelo estado de São Paulo A cidade fica localizada No extremo noroeste Do estado de São Paulo Nas divisas dos estados De Minas Gerais E Mato Grosso do Sul Gente E essas duas avenidas São as avenidas centrais Aqui De Santa Fé do Sul Essa aqui, olha É a avenida Conselheiro Antônio Prado E essa aqui É a avenida Navarro de Andrade Pessoal E ali É o portal Do caminho Das águas É a estrada Que leva até o parque Das águas claras E ali, gente Tem mais um monumento E o trem Está passando lá agora É trem de carga São vários vagões Vou ver se eu consigo Chegar mais perto Aqui um monumento Só não sei o nome Mas deve ser Alguma coisa de atleta De esporte Porque ali, olha Jogando bola Rotação E ali, olha São os vagões de trem Trem de carga Pessoal E agora estamos aqui Na cidade Das crianças Você viu, olha O muro É tudo feito De lápis De cor Bem grande Vamos dar uma olhadinha Porque já está quase Na hora de fechar O horário de almoço Mas acho que dá tempo De filmar rapidinho Olha só Que beleza É uma mini cidade Olha só Que bonitinho Tem todas as lixeiras Separadas Tudo em miniatura E aqui no centro Aqui, olha Tem uma igreja Olha só Que bonitinho É tudo em miniatura Como disse Cidade da criança Olha só Que bonitinho Os bancos aqui Olha São muito pequenos Ali A Prefeitura E Câmara Municipal Aqui É o núcleo Da família Olha aqui dentro Tudo coloridinho As cadeiras Coloridas E aqui também É muito de educação Tem o alfabeto Ali na valete Tudo colorido Tudo bonitinho As carteiras E aqui Tem um castelo Olha só Que bonito Castelo Vamos ver Se pode entrar Aqui dentro Aqui É hora De você pegar Aquele ponto Tem vários Brinquedinhos E aqui em cima O que será que tem Vou correr um pouquinho Porque já está quase Na hora De fechar Ah Aqui em cima Dá para ver Tudo Olha só Castelo Né gente E daqui Olha Eu vejo tudo Aminbá Então Aqui Começou a chuviscar Agora Pegado de capivara De esculturas De capivara Olha Olha Aqui tem Uma estátua De índia E aqui De oça Tem os banheiros E aqui Não sei o que é Mas são Vários Personagens De desenho Arrimado Aqui tem Mais casinhas Né Núcleo Do médico Tem aqui Um consultório Médico Aqui Olha E aqui Tem um parquinho Infantil Mas que lindo Viu gente Quem tem criança É um ótimo local Para divertir Olha só Gente E agora Saí da cidade Da criança E começou a chover Estou aqui dentro Do carro E ali Do outro lado Tem a Unifnec Centro Universitário De Santa Fé do Sul Campus 3 Lá na entrada Da cidade Também tem Agora eu não sei Que campo É Se é Um Dois Aqui é Três E aqui Gente É a Estação Rodoviária De Santa Fé do Sul Pessoal E agora Estamos aqui Na Praça Santa Fé Pessoal E aqui Em Santa Fé do Sul Tem o Parque Ecoturístico Das Águas Claras Pessoal E este aqui É o monumento Santa Fé do Sul 70 anos E ao seu redor Tem várias fotos De Santa Fé do Sul Ali a Praça Santa Fé Monumento Do Punaré Ali Parque Ecológico Não sei onde Aqui a Cidade Da Criança Aqui a Praça Central All right Está Aqui está Parque かな Os Sah É É É É É É É Pessoal, e aqui tem espaço para feira livre. Olha só que lugar enorme, e aqui as feiras funcionam de sextas à tarde e domingo de manhã. Pessoal, e agora estamos aqui no Museu a Céu Aberto, Santa Fé do Sul, esse equipamento é para plantar sementes, e esse daqui é um arado. E aqui, olha, Jesus Cristo. É um sino enorme, tem uma cruz de madeira. É um pilão enorme. E essa máquina aqui, o que é? Eu não sei dizer. E essa aqui é a máquina de ar. Será que é isso? Bom, e aqui tem uma máquina. E aqui tem uma igreja. Só que está fechada. E aqui tem dois bois puxando uma carroça. E aqui tem uma bicicleta muito bonita. E aqui tem um engenho puxado por dois animais. E olha, os animais tinham uma vida sofrida, viu gente? E aqui tem uma pequena locomotiva. Olha só como que é. Vamos subir aqui. E aqui em Santa Fé do Sul, pessoal, tem o Aquário Municipal. E sobre esse assunto, já fiz um vídeo. Tchau, tchau.